Estamos de volta, amigo internauta, agora ao vivo com o músico Fernando de la Rua, que veio aqui falar um pouco pra gente de um show que vai ser no Itatava Club nesta sexta-feira, né Fernando? Fala um pouco pra gente como será este show novamente aqui na sua terra, Itatava. Então, basicamente é um teclado que eu vou fazer com um trabalho meu, autoral, que eu já desenvolvo há alguns anos, né? Mesmo baseado nos vídeos que eu gravei, foi lançado em setembro aqui no Brasil mesmo, e o repertório eu gostaria de fazer com muitas minhas, de um disco, alguma, não toda, e vão ter alguns convidados, e justamente por isso eu também vou fazer um repertório, parte desse repertório é minha autoria e alguns clássicos do violão solo no Brasil, né? Justamente do show. Então, e vai ter também a participação de dois convidados com dança, né? Dança Flamenca. Quem serão esses convidados? Então, a parte musical, vão vir duas amigas minhas do Rio de Janeiro, uma delas é Letícia Malvado, que é uma flautista, bem conceituada no Brasil, tanto em música brasileira como no flamenco, no Brasil. E a outra é a profissionalista Joana Câmara, também se especializou em tocar flamenco, no Rio de Janeiro, especificamente, e também música brasileira. As duas têm uma formação interessante, que é com o músico, a filha do músico, que é a baixista do grupo do Emeto, do Emeto Passol, que é o Itiberê, ele tem um trabalho próprio de música, e a formação dela praticamente é com esse músico, né? E ela já trabalha com o flamenco há vários anos no Brasil, e sempre que eu estou no Rio, com o meu trabalho cultural, elas me acompanham, né? E agora é o certo de eu convidá-la para vir para Itapeva, para conhecer aqui a minha cidade, porque eu sempre falo para todo mundo, Itapeva, né? E o meu sonho é que todos os meus amigos de fora conheçam aqui, né? Isso é bom, é um músico internacional como você, levando o nome de Itapeva a todos os lugares. Isso é bastante importante, né? E aí, mais um convidado musical que eu tenho é daqui de Itapeva mesmo, é o Alex de Oliveira, que é um grande violonista, grande professor, né? E um grande instrumentista, né? Que já a gente tem uma parceria há vários anos também aqui em Itapeva, há dois violões, né? Que tem também como objetivo, eu gostaria muito que ele fosse para fora também para Itapeva, né? Algumas vezes, inclusive em Madrid, né? Se ele tiver a oportunidade de estar lá, com certeza nós vamos fazer algumas coisas lá juntos, né? Mas eu vou ter prazer com ele agora aqui dia 20 também. E na parte da branca, a Branca Flamenta vai estar em A Esposa Iara Castro, que provavelmente vai interpretar alguma música minha, e um bailarinho, um bailarinho que morre em São Paulo, que vive em São Paulo há vários anos, e é de Cuba, que se chama Miguel Alonso. É considerado um dos, ou se não, mais, agora atualmente, os mais, os principais bailarinos de Flamengo e coreósofos, de Flamengo aqui no Brasil, né? E, então, a ideia é que ele coreografou duas minhas reuniões do disco também, então, é bem participado a esse prazer de estar aqui conosco, mostrar a sua arte aqui para Itapeva, né? Então, basicamente, somos nós, né? Eu, a Iara, a Miguel, a Letícia e a Georgia, e a Alex. Nós temos, vamos fazer aí, tentar fazer uma coisa bem legal, e que transmita ali uma coisa de positivo para a nossa pessoa. A Iara que teve no último quadro de semana, uma cena de dança aí, de claro. Isso aí. Foi um workshop que foi de bastante sucesso, uma grande bailarina, casada aqui com o nosso amigo Fernando. E, será um show totalmente instrumental, Fernando? Ou você terá uma proximidade também de ouvir a sua voz e dos convidados? Não, não é instrumental, porque eu não canto, né? Eu sou instrumentista, violonista, né? O Alex também é instrumentista, e o que vai ser, vai ser mesmo o meu trabalho oral, o que vai ser de melódico, muito todo, igual o que é o instrumento melódico, então, que ela vai interpretar comigo os meus temas, né? E, com o Alex, que eu vou interpretar, como te falei, quatro ou cinco temas clássicos do violão brasileiro, né? Do choro brasileiro. E, provavelmente, vai ter um momento que eu, o Alex, o Jorge e a Letícia vamos fazer um tema junto junto com todos, para ter uma integração entre nós também. Vou jogar um pouquinho a voz, que a sua voz é bem bonita, e lembrar a época do Espírito de Cigarão, né? Foi um grupo que você participou, e eu me lembro quando, mais novo ainda, que eu ouvi até... É, nessa época aí, na realidade, foi... eu me encantava também, eu era um violonista solista ainda, no caso, né? Foi um trabalho que foi feito para... é como um trabalho de caráter mais comercial, né? Que foi direcionado a um determinado público, né? Na época, que eu já tocava flamenco, então, eu fui chamado para esse projeto, justamente, para estruturar e ajudar na estruturação das músicas, na estruturação flamenca, né? Dos temas, né? Desse grupo. E como você tem visto, aqui no nosso município de Itapeva, essa aceitação com relação à música flamenca, que não é muito comum, e principalmente aqui em nossa região, que é muito sertanejo, né? Sim, sim. Que, apesar da música flamenca trabalhar o violão muito bem, o que vigora mesmo aqui é o sertanejo. Como você tem visto a aceitação do público com relação à sua música? Não, eu sempre vejo muito boa, né? Desde que eu vim, trago o projeto para Itapeva, desde 1989, 90, eu trago coisas aqui em Itapeva, né? Trabalho com um grupo mesmo, quando eu trabalhava com um grupo de dança lá, o Takaço, né? Com a Yara, que a gente fazia música para o projeto, né? Então, sempre muito bem recebido, né? Sempre foi muito recebido, porque justamente, como toda cultura popular, é uma cultura forte, eu tenho uma linguagem própria muito, como se diz, muito atrativa para as pessoas, né? e muito particular, e a gente chama muita atenção a técnica, a forma de dançar, a forma de cantar e a forma de tocar. Então, assim como a música brasileira, você tem todos os elementos, né? Então, eu acho que, e falando de Brasil, Brasil mesmo, em termos, no que se diz respeito ao Flamenco, é um país que está muito, está evoluindo muito na parte técnica, na parte da linguagem, né? Principalmente na dança. Hoje em dia, no Brasil, em cada capital brasileira, você tem duas, ou três, ou quatro academias de dança, desde Flamenco, específica, para ensinar Flamenco, né? Aqui está perto, talvez, pelo problema mesmo, geográfico mesmo, assim como em muitos lugares do Brasil, é mais difícil dar, manter, ou ter uma continuidade, né? Inclusive, eu tenho até uma proposta, junto com a Denise, claro, do Miguel, o cubano, que mora em São Paulo, vinha aqui, periodicamente, uma vez por mês, para dar a possibilidade a um trabalho de base dentro da dança flamenca, que é a forma mais fácil de você divulgar essa cultura, né? Mas, independente do Flamenco, da técnica Flamenca, e do violão Flamenco solo, eu acho que o violão brasileiro também tem, ganhou nos últimos anos, muito terreno no mundo inteiro, e evoluído de uma forma espantosa, assim, mesmo pelos jovens que tocam hoje, os jovens músicos, né? E você tem músicos como Marcos Tardelli, Alessandro Tenezi, Yamandu Costa, Muitos, entre outros, que tem no Rio de Janeiro, em Brasília, em João José de Pecano, enfim, muitos que já tem a sua identidade própria, brasileira, com influência de muitas culturas, de fora, inclusive até de Flamenco. Qual a música que você destacaria para a gente do seu... Do espetáculo? Ah, do seu nuance, do disco mesmo. Eu tocaria o tema do disco, do nome do disco, chama o nuance. Pode dar uma parinha, na frente. Claro, claro. Essa música está baseada num ritmo flamundo, nas bolerias, né? Mas que tem uma estrutura de música brasileira, também harmonia brasileira. Falta na primeira parte dela, não sei. que tem uma estrutura. E a uma estrutura de música fria, A CIDADE NO BRASIL 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 nunca ninguém sente igual. Então, o que pode ser uma coisa até alegre para você, pode ser melancólica para outra pessoa, e vice-versa. Mas o que a gente tem a impressão é de que casa muito ali, como for, então aparece uma coisa único. Sim, sim. Então, eu tive muita diferença nesse sentido, né? No Paiá, como vários artistas lá da Espanha, aqui do Brasil mesmo, aqui já tive o prazer de ter vários coreógrafos experimentando a minha música nisso, pra mim é uma realização única, eu acho, né? É um dos objetivos que eu tenho, que eu quero manter sempre na minha vida musical. Nós temos conhecimento do seu talento e de tudo que você representa na Espanha, por exemplo, no Rio de Janeiro, na capital de São Paulo, aqui em Tapev na região, o seu talento é reconhecido, você é reconhecido pelas pessoas, as pessoas de teologia, como que é isso pra você? Sim, eu penso que sim, eu penso que eu sou muito feliz quando eu venho pra cá, me sinto muito bem quando eu venho pra Itapeva, né? É realmente a minha casa, aqui, né? Sem nenhuma demagogia, eu sempre fui igual, tanto aqui lá na Espanha, como aqui eu sou a mesma pessoa, sempre fui a mesma pessoa, né? Todo mundo. E realmente, sempre que eu venho, sempre que tenho amigos admiradores da minha música, a parte, independente das pessoas que não são artistas, né? Tem sempre aquela turma que gosta do meu trabalho, que pra mim, eu acho que não tem preço isso, né? Pessoas que admiram o seu trabalho por o que você é, pela música que você faz. E isso, realmente, eu tenho aqui em Itapeva essa coisa, né? Uma das pessoas é o Alex, né? Que admira muito o meu trabalho. Eu sou muito feliz por ter uma amizade dele, né? O Daniel Capa, entre outros, muito, né? O Baia, entre outros que gostam mesmo, e a parte dos músicos, vamos dizer assim, as pessoas que conhecem a minha história, já que viram eu nascer, né? Ex-professores, né? A minha família, realmente é uma coisa assim que eu não posso me queixar. E como você vê, e mudando um pouquinho, essa fase dos dois, por exemplo, de levarem a música também, agora, para diversos lugares, poder encontrar que eles vão, como você vê? Eu acho muito curioso. Eu sempre falo, eu quero ser pequenino, mas como crescer, né? Era eu, quando estiver na idade dele, né? Ele está muito feliz, então, de estar ajudando. Tem um projetinho que ele tem, né? Que é o Somílio de Espanha, né? Que é com o Bruminho e o Mixon, né? Que eles fazem um quarteto aí, muito pequeno, afinadinho, bem entrosado, né? Eu, para mim, sou uma surpresa dele. Eu sou muito especial. Agora, passava uma pirata de óculos aqui, né? O que representa esse trabalho deles, né? O projeto de óculos. É maravilhoso. Porque, de alguma forma, eles são muito pequenos também. Faz, né? Porque eles têm uma vida, né? É uma forma... Uma forma feliz. É uma vida, né? Então... Eu quero estar tocando e quando vier uns 80, eu quero estar tocando. E quando vier uns 80, eu quero estar tocando. Quando vier uns 90, eu quero estar tocando e também igual. Então, vamos repassar o convite aí, Fernando. Que todos possam estar lá no Café da Universidade de São Paulo. Dessa feira, agora, é dia 20. Eu quero estar com o Fernando pela rua, com o cuidado. No Café da Curva, é a partir de nove da noite. Ingressos a dez reais, mais um litro de leite. E, ou, tem um kit que é 25 reais e você ganha o meu CD no ano. E existe alguma página na internet, alguma forma que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, que elas possam elogiá-lo e também te dar algumas sugestões? É, tem uma parte que são meus vídeos no YouTube. É só digitar Fernando de la Rua Guitarra Flamenca ou Fernando de la Rua Flamenco. Tem outros vídeos meus no YouTube. Também, pelo Facebook, tem o meu perfil. Eu tenho dois perfis. Um já atendiu 5 mil amigos. Então, esse já está meio bloqueado. Eu não posso aceitar meus amigos. Mas tem um outro que se chama Feira de la Rua, que também é um perfil que eu estou aceitando aí, amigos. E aí, por aí, eu coloco minha programação durante o ano. Também entre a Espanha, Brasil e vários países que eu estou viajando. E tem o meu MySpace, que é myspace.com barra Fernando de la Rua, que tem lá 4 músicas do meu CD. É isso. Tem algum projeto novo por aí? Ainda não. Está começando a nascer um projeto novo meu, um outro projeto, talvez. Eu não vou falar ainda, porque não sei quando vai surgir. Mas já está começando a nascer alguma coisinha já. Esse fim de ano eu já comecei a trabalhar nele. Muito feliz de começar esse projeto e isso vai dar muito bons frutos. Vai ter alguma coisa muito diferente do que você já está acostumado? É... Bom, é mais ou menos a mesma linha. Talvez um pouco mais flamenca essa linha que eu vou fazer nesse segundo projeto. Mas ainda está nascendo, como eu falei. Está pretendendo de convidados? Sim, com certeza. Vai ter convidados, ou se não for daqui de São Paulo, de Itapeva, vai ser... Provavelmente eu vou chamar alguém e vou me dar esse conhecimento de Madri também. Provavelmente. Para finalizar, você pode trocar mais um segundo projeto? Claro, claro. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL